Bom dia Mário, bom dia Renata, bom dia a todo mundo que está assistindo o Manhã Cidade. Gratidão a todos vocês que acompanham aqui a nossa coluna Monet toda segunda-feira com dicas financeiras, dicas de investimento. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que o pessoal está me pedindo bastante, principalmente porque muita gente tem conta na Nubank. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Não sei se vocês já viram, mas a Nubank está com um programa chamado Nusócio. Ela está abrindo capital na Bolsa de Valores e aí esse programa Nusócio vai beneficiar todo mundo que já tem conta na Nubank. Então fica ligado aí nessa coluna se você é um cliente Nubank, tem lá alguma conta, utiliza ou não utiliza, mas tem a sua conta, faz alguma movimentação, pode ser que faça sentido para você participar desse programa. Primeira coisa que você tem que compreender aí, se você já é cliente Nubank, você recebeu um comunicado, pode ser que você não tenha compreendido nada porque fala em abertura de capital, IPO, BDR. Vou explicar tudo isso para vocês agora. Vê só, quando uma empresa está procurando crescer, aumentar o seu fluxo de clientes, alcançar novos mercados, ela faz o que a gente chama de IPO, que é uma abertura pública das suas ações na Bolsa de Valores. Por que ela faz isso? O primeiro motivo é aumentar, buscar mais capital para financiar o seu negócio. Segunda coisa é ter o capital aberto, porque uma empresa como a Nubank, por exemplo, ela tem alguns sócios que são os donos fundadores da empresa. Só que para captar mais recursos, ela abre uma parcela do direito da empresa para quem quiser ser sócio da Nubank ou de qualquer empresa que tenha um capital aberto na Bolsa, também ter uma parcelinha daquilo, que a gente chama de ação. Então, a empresa como um todo, ela se divide em vários pedacinhos, que a gente chama de ações, e todo mundo que compra um pedacinho desse está se tornando sócio da empresa. E aí é onde vem a grande novidade da Nubank, que ela está transformando essa possibilidade de se tornar sócio da empresa para todo mundo que já é cliente e realmente tem uma visão bem inovadora. Eu acredito que eu já falei em algumas colunas aqui, que eu acredito que a Nubank é uma das empresas que tem uma visão muito voltada para o cliente, para a experiência do usuário. Não é fazendo um mechão, mas como tem muitos clientes, eu também sou cliente, eu posso falar com propriedade. E a proposta desse programa nos sócios é todo mundo que tem uma conta na Nubank, que já fez alguma movimentação, que é o usuário, o cliente deles, também se torne sócio. Então, vai ganhar uma parcelinha da empresa, se tornando dono de uma parcelinha da empresa, mesmo que ele não seja investidor, vai ter aquilo que a gente chama de ação. O detalhe é, a Nubank, ela vai abrir capital, ela vai entrar na Bolsa de Valores, não diretamente aqui no Brasil. Mesmo sendo uma empresa que é negociada, que iniciou seus trabalhos aqui no Brasil, ela vai abrir capital, vai entrar na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, porque ela tem essa perspectiva de crescer e abarcar vários outros países. Então, o que é que você vai ganhar? Você vai ganhar uma ação, só que como essa empresa está abrindo capital nos Estados Unidos, você vai ganhar o que a gente chama de BDR, que é como se fosse um recibo, como se você estivesse negociando aqui na Bolsa de Valores do Brasil, uma empresa que é negociada nos Estados Unidos. É como se fosse um intermediário. A Nubank, mesmo abrindo capital nos Estados Unidos, vai beneficiar os clientes que ela tem aqui no Brasil. Então, se liga aí em alguns detalhes que essa oportunidade do programa no sócio vai estar oferecendo para você. Mesmo que você não seja investidor, você não vai precisar colocar dinheiro para se tornar sócio, ter uma ação da Nubank. Isso vai ser um bônus, um brinde para quem já é cliente. Então, pode ser que faça sentido para você. E muita gente não entra no mercado de ações, não entra na Bolsa de Valores por medo, claro, muitas vezes por não conhecer e saber que aquilo é um investimento de risco, que tem oscilações e tudo e não quer arriscar o seu dinheiro. Pode ser uma oportunidade bem interessante de você conhecer o mercado, já que você vai estar ganhando ali uma ação grátis simplesmente por ter a conta da Nubank. Então, no meu ponto de vista, se você é cliente, se você gosta do negócio da Nubank, acredita na empresa como um todo, faz sentido você aderir o plano. Primeiro porque não tem custo, de graça. Minha avó sempre dizia, é só de jeito, injeção na testa e se a agulha for muito grossa. Então, de graça, vale a pena você se aventurar no sentido de compreender melhor. Vai ser só uma ação que você vai ganhar, a gente ainda não sabe qual o valor que ela vai estar saindo, provavelmente ali em torno de uns R$10, mas já vai ser o pontapé inicial para você entender como funciona o mercado, ou comprar mais ações, ou se tornar sócio de outras empresas que você goste, que você já é usuário, pode ser um pontapé inicial bem interessante. E outro detalhe que me chama muita atenção nesse programa é porque a gente recentemente bateu os 4 milhões de investidores na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Realmente um número muito pequeno, se você for comparar com a população que a gente tem, de mais de 220 milhões. E a Nubank, por incrível que pareça, ela tem mais clientes do que pessoas que investem na Bolsa de Valores. Então, é um processo de democratização que a gente está vendo dos investimentos, migrando para vários tipos de investimento. Muita gente aqui no Brasil tem aquela tendência de investir somente na poupança, e às vezes nem encara isso como um investimento, não é só um local para guardar dinheiro. Então, pode ser um passo bem importante para a democratização da Bolsa de Valores, dos investimentos em ações aqui no nosso país. Então, se você é cliente, cogite essa ideia. Provavelmente você já deve ter recebido um e-mail, olha aí sua caixa, vê os termos, vê as condições direitinho, que, se eu não me engano, dia 9 já está caindo essa conta para as pessoas que aderirem ao BDR da Nubank. Pode ser que faça sentido para você. A gente se vê na próxima segunda com mais dicas de educação financeira, investimentos. Até lá, valeu!